Olá Extra Classe, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira pessoal! E aí, como vocês estão? A Prof. Tainá está muito feliz, galera! E a Prof. quer saber quem assistiu a nossa videoaula de ontem. E a hora do conto, quem assistiu? Galerinha, a Prof. Tainá, segunda-feira no Drive-Thru, ficou muito feliz, galera! Porque eu pude ver vocês, pude matar a saudade e conhecer colegas que a Prof. não tinha visto ainda. A Prof. Tainá ficou muito feliz e a Prof. Tainá agradeceu ao Papai do Céu por ter visto cada um de vocês. Foi muito legal, deixou a Prof. Tainá muito feliz, de verdade, galerinha! E a Prof. Tainá recebeu no Drive-Thru do Amor Parte 2, desenhos e cartinhas, galera! Isso mesmo, dos colegas de vocês! A Prof. Tainá recebeu este desenho. Olha que lindo este desenho! E a Prof. Tainá também recebeu este desenho, galera! Olha que lindo! A Prof. Tainá recebeu esta cartinha e a Prof. Tainá recebeu este coração e esta flor, galera! Olha só! A Prof. Tainá veio para casa muito feliz, galerinha! E a Prof. Tainá, como está falando nesta semana sobre sorrisos, sobre felicidade, sobre os sentimentos... A Prof. Tainá veio aqui contar para vocês que a Prof. Tainá ficou muito feliz, que vocês deixaram a Prof. Tainá muito feliz mesmo! Então, antes de nós começarmos a nossa videoaula, vamos fazer a nossa oração! Então, mãozinha de oração, fechem os olhinhos e vamos agradecer ao Papai do Céu, porque ele tem cuidado de nós e da nossa família, galerinha! Querido Senhor Jesus, muito obrigado por cada aluno do Extra Classe, por cada família, que o Senhor continue abençoando, dando saúde e protegê-lo! Continue nos abençoando, em nome de Jesus! Amém! Os bebês já nascem com a capacidade de sorrir, galerinha! Através da tecnologia 4D, o cientista português Freitas Magalhães descobriu que até os fetos sorriem. Fetos são os bebês bem pequenininhos dentro da barriga da mamãe! Talvez vocês não imaginem, mas investir no sorriso pode trazer grandes vantagens para a vida, galerinha! A aula de hoje foi demais, não é mesmo, galera? A Prof. Tainá dividiu com vocês as cartinhas que a Prof. recebeu, a Prof. Tainá ensinou mais curiosidades sobre sorrir, não é mesmo, galerinha? Eu quero ver vocês sorrindo aí na casa de vocês! Apesar de nós estarmos passando por um momento tão difícil, nós não podemos esquecer de sorrir, galera! Isso mesmo! Vocês podem tirar uma foto sorrindo com a mamãe ou com o papai, mandem para a Tia Karina, porque a Prof. Tainá quer ver vocês sorrindo com a família de vocês! Um grande beijo! Fiquem com Deus!